Te convido hoje para me acompanhar na primeira cirurgia do Brasil e provavelmente uma das primeiras no mundo utilizando o Apple Vision Pro. Vou te mostrar como eu fiz 5 cirurgias de implante de marca passo e vamos ver como é interessante aliar essa tecnologia com esse dispositivo. O Apple Vision Pro é um óculos de realidade virtual que pode ser utilizado com o princípio de computação espacial. Na verdade, é um computador integrado com o médico onde ele pode ter a realidade atual, habitual, que ele está vendo, que ele está vivenciando. Além disso, ele pode ter acesso, como vocês irão ver, a exames, a documentos e outras informações muito importantes que podem auxiliar o médico durante um procedimento cirúrgico. Nesses casos, eu estou utilizando o Apple Vision Pro e gravando também externamente com o auxílio do meu filmmaker, o Nathan Leander. Dessa forma, vocês irão assistir pelas minhas lentes, utilizando a minha visão do Apple Vision Pro e também com a filmagem do cameraman. Vocês podem ver que eu tenho uma imagem perfeita e nítida de todo o procedimento e, além disso, posso acessar com comando simples de mãos alguns documentos, algumas radiografias, eletrocardiogramas, routers, toda a documentação que esteja em minha mão sem tocar, sem ser preciso retirar as minhas luvas cirúrgicas ou, então, parar a cirurgia para que faça essa consulta. Às vezes, é importante. Durante o procedimento cirúrgico, nós temos algumas informações que são importantes. Logo, isso ajuda muito o médico a fazer o procedimento com segurança. E para esses cinco procedimentos, eu uso e faço a utilização nos implantes de marca-passo de toda a tecnologia e o aparato que me ajuda a diminuir as chances de ter complicações. Vocês podem ver que eu utilizo a ultrassonografia para fazer a punção guiada por ultrassom, um dos poucos locais no Brasil que utiliza isso e é uma técnica que pode fazer diferença na cirurgia de implante de marca-passo. Todos os procedimentos são feitos guiando a punção venosa por ultrassonografia. Vocês podem perceber também que eu tenho auxiliares, auxiliares tanto de raio-x como auxiliar cirúrgico para me ajudar durante o procedimento. É uma equipe que consegue fazer toda a diferença no procedimento. A possibilidade do médico acessar exames, acessar e estar conectado durante todo o procedimento sem ter que parar ou ter que interromper o procedimento, retirando as luvas para acessar documentos e ir na pasta do paciente é fantástico. É uma possibilidade que nós temos quando vamos fazer esse tipo de cirurgia. A utilização desses óculos e dessa computação espacial proposta pela empresa Apple permite que podemos ter a acessibilidade, estarmos conectados durante todo o procedimento. O óculos em si, ele não melhora a visualização de imagens ou não. Ele tem a possibilidade de nos conectar ao mesmo tempo que estamos fazendo o procedimento cirúrgico. Eu não deixo ligado músicas, eu não deixo ligado outras formas de distração, pois todo procedimento cirúrgico tem que ter atenção e eu preciso de todos os meus sentidos bem afiados ali durante a cirurgia. Logo, vocês estão vendo aqui no meu canal, em primeira mão, uma nova experiência cirúrgica dentro da medicina e na utilização dos médicos da medicina para a realização de procedimentos cirúrgicos. É importante notar que nenhum desses pacientes sofreram, tiveram complicações, o que é fantástico, mantendo assim toda a qualidade do procedimento. Mas eu gostaria de saber de vocês. Vocês sabiam da existência desse óculos? Vocês já tinham visto vídeos semelhantes? Comentem aqui para mim que a sua opinião é muito importante. Deixe sua opinião também falando aqui para mim se você gostaria que seu médico também integrasse isso na sua rotina, pudesse acessar os seus documentos, acessar o seu prontuário para que soubesse algumas informações adicionais que poderiam ser necessárias durante o procedimento. Outras integrações também são importantes. Integrar os óculos também a laboratórios, ambientes de imagem que possam fazer e melhorar, isso é fantástico. Mas eu gostaria de saber de você como paciente, como consumidor aí dessa tecnologia. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia.